Já se parte aqui de ar, minha gente, a gente achou. Enchamos o cachorro. Gente, ó. Tô por aqui preparando. Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. E o vídeo de hoje, minha gente, inicio assim. Porque eu estou aqui me ajeitando. E aí eu resolvi me ajeitar junto com vocês. Vou gravar pra vocês o vlog do meu dia hoje. Agora são sete e meia. A gente já mandou o Leonardo pra creche, né? O Lucas levou ele na creche. E aí eu tô me arrumando aqui rapidinho pra poder a gente fazer a compra do mês. Acho que eu já falei o horário, né? São sete e meia agora. Eu passei aqui um protetor solar. Passei um hidratante facial. Agora eu estou passando um corretivo não, né? Uma base que serve como corretivo. Que é a da Marissa Ades. Essa base é muito boa. Rímel. Só pra dar uma alegrada aqui na cara da pessoa. Vou passar aqui um blush. A Manu está desesperada. E é isso, minha gente. Essa é a nova rotina, entendeu? Enfim, minha gente, é isso. Sejam muito bem-vindos aos novos inscritos. Aos antigos, muito obrigada por estarem aqui já. Obrigada a todos que estão aqui. Espero que todos gostem dos vídeos. Vou me esforçar pra trazer conteúdos legais. E é isso, minha gente. Muito obrigada por participarem desse meu sonho, né? Que é trabalhar com a internet. Minha gente, eu sou apaixonada por esse perfume aqui. É muito bom, inclusive. Tá acabando. Estou aqui sentada esperando o Uber. A Manuzinha está ali, no carrinho dela. Mas a gente não vai levar o carrinho, porque senão vai ficar muita coisa pra trazer no porta-malas depois, né? Porque como a gente vai fazer compra e vai vender Uber, então é isso. Aqui está o lookinho da Manu. Psss, mamãe. Vou colocar uma tiarinha nela. Uma tiarinha branca. Tô chorando. Já chegamos aqui, minha gente. E vai ser bem rapidinho. Então nem vou mostrar muito pra vocês, porque a gente quer ir bem rápido. Então, eu vou pegando aqui as coisas e aí depois de casa eu mostro pra vocês. Porque como o Lucas vai ter que ir trabalhar hoje ainda, aí a gente não quer demorar muito, entendeu? Porque a gente quer chegar em casa, ainda quer comer alguma coisa antes dele ir trabalhar. A parte aqui de arroz, feijão, essas coisas a gente não vai pegar. Queria, minha gente, levar uma lixeirinha. Mas eu não gostei de nenhum que tem aqui. Eu acho que eu vou levar, comprar uma na Shopee que eu vi. Essa daqui tá até bonitinha, mas eu gostaria que se fosse branca e tivesse pedal, mas não tem pedal. Enfim, eu acho que eu vou comprar na Shopee mesmo. Aqui, minha gente, tem um desinfetante. Esse desinfetante aqui é maravilhoso. Aí a gente vai pegar aqui álcool. Peguei aqui também bucha, pano. A manuzinha aqui segue dormindo. Viemos aqui pra parte de produto de higiene, assim, pessoal, né? E graças a Deus, temos kits esse mês. Eu vou levar, minha gente, esse kitzinho aqui, ó. Que eu amo. Da Elceve. Tem um shampoo pro Leonardo, porque ele tá sem. E aí como eu comecei a... Aqui tá bem bom o preço, ó. R$18,90. Como eu comecei a usar creme nele, né? Aí tem que, com certeza, ficar lavando com shampoo pra não ficar acumulando caspa. Aí eu vou levar esse daqui, ó, da Johnson's. Já peguei algumas coisinhas aqui. Cheguei em casa e mostro pra vocês. Temos o carrinho ali, minha gente. Agora a gente tá aqui na parte de hortifruti. Aí eu vou pegar aqui bem rapidinho. Tá bem bom o preço, ó. Pegamos tudo aqui, minha gente, ó. A gente veio fazendo feriando. Eu falei, amor, a gente tá com orçamento limitado. É R$400, tá? Mas eu tenho certeza que vai dar muito mais. Nossa, olha o tanto de canela que tem no seu caputinho. E a manuzinha ali, daqui a pouco ela acorda pra tomar o peito dela também. E é isso. Cheguei em casa, minha gente. O Lucas colocou as coisas aqui, ó. E ele já foi trabalhar, porque a gente chegou bem, assim, no limite mesmo do horário dele de ir trabalhar. Aí eu vou organizar aqui as coisas. Vocês viram a Manu estar ali dormindo. Então, ai, que quarto lindo. Tô assistindo um vídeo aqui no YouTube. Gente, olhem só que quarto mais lindo. Aff, do nada. Eu parando meu vlog pra falar sobre um vídeo aleatório. Enfim, vou organizar aqui as coisas. E aí vou mostrando pra vocês o que eu comprei lá. Foi bem rapidinho, minha gente. Tipo, acho que foi a vez que a gente fez compra mais rápido da vida. Foi menos de uma hora que a gente gastou pra fazer essa compra. Porque a gente tava bem no limite mesmo. Mas não estávamos só no limite do horário. Estávamos no limite de coisas aqui em casa também. Então, a gente precisava urgente fazer isso. E o único tempo que a gente tinha era esse, né? Esse período da manhã. Antes do Lucas ir trabalhar. Porque como ele larga a noite, então não dá tempo de ir buscar, de ir fazer. Até daria. Mas como a gente fica com o Leonardo à noite, seria mais complicado. Então, seria mais fácil agora nesse período da manhã. Porque o Leonardo tá na creche. O Leonardo tá na creche. Já coloquei tudo aqui em cima da mesa, né? Vou mostrar pra vocês bem rapidinho e começar a organizar ali no armário. Comprei papel, toalha. Era pra gente ter pego dois. Mas aí, a gente só pegou um. E o Lucas que pegou, né? Na verdade, esse kitzinho com quatro panos de microfibra. Pra poder limpar, né? As coisas aqui em casa. A gente só tem um. E é bem antigo. Bem velhinho que a gente tem. Eu peguei esse sabão em pó maior. Mês passado eu peguei o de 2,4 kg, eu acho. Aí, dessa vez, eu peguei esse pacotão aqui. O do mês passado durou o mês inteiro, praticamente. Ele veio acabar ontem. Ou foi antes de ontem. Também, minha gente, o sabonete preferido da vida. Depois que eu descobri esse sabonete, eu não quero mais outro. Ele é muito cheiroso, minha gente. Muito cheiroso mesmo. Aí, eu peguei cinco. O cheirinho de banheiro, que eu gosto de deixar no banheiro. Esse cheirinho é muito, muito, muito bom mesmo. Comprei uma escova pra trocar do Léo, ó. Essa simplesinha. Faixa de dente pra gente. Comprei também um sabonete pro Leonardo. Porque ontem eu abri um, então não tinha necessidade de trazer mais. Mês passado eu trouxe dois. E a gente usou praticamente um o mês inteiro. Pra ele também esponja de lavar prato, né? Que é sempre bom ter. Também esse kitzinho aqui de gilete. Esse kitzinho aqui, minha gente, de cabelo. E também, ó, esse sabonete líquido pra colocar lá no banheiro. O shampoo pra lavar a cabeça do Leonardo, né? Pegou também esse Listerine. Álcool, porque eu estou apaixonada, né? Já falei pra vocês várias vezes que agora eu só limpo minhas coisas com álcool. E também o desinfetante, que eu estou apaixonada por esse daqui, minha gente. Ele é muito bom mesmo. A parte de higiene acabou. Agora vamos para a parte de comida. Na verdade, ainda tem a fralda do Léo, né? Que faz parte de higiene. Então, a gente pegou essa fralda aqui que tava bem barata. Tava R$56,00 o pacotão. Agora vamos para a parte de comida. Peguei bastante coisa de hortifruti, porque tava bem bom o preço. Ó, eu peguei pimentão. R$2,00, minha gente, esses pimentões aqui. Cebola, ó. Esse tantinho aqui de cebola, porque eu já tinha comprado cebola aqui na feira. Olhem como tava bom o preço da cebola também. Ficou R$1,70 essas quatro cebolas aqui. E batata também, ó. R$4,00 esse monte de batata aqui. Peguei cenoura. Ai, tá tudo grudado. Ficou R$1,00 essa cenoura. Olhem o preço, como estava bom, minha gente, sério. Peguei um pouquinho de macaxeira, né? Tava bem bom o preço também. Tava, acho que R$1,50 o quilo. Ó, saiu R$1,38. Ah, tomate também, salada. Tava muito bom o preço. R$3,50, eu acho, né? Saiu. Ai, arrancou aqui. Nem sei quanto que ficou o preço. Também peguei, ó, manga. Duas mangas, minha gente. R$6,50. Achei bem caro o preço também. Também, ó, jirimum, que eu adoro colocar no feijão. E pra finalizar essa parte de hortifruti, aí eu peguei essa caixinha aqui de uva. Tava bem bom o preço também. Tava R$9,50. Também uma bandejinha de queijo prato, ó. Aí peguei mortadela, que eu amo mortadela, minha gente. Eu prefiro mortadela do que presunto. Aí peguei tapioca, né? Que o Leonardo é apaixonado por tapioca. Eu adoro fazer tapioca também pra ele no café da manhã. Porque é prático, rápido e saudável. E fuba, né? Cuscuz, pra fazer cuscuz. Esse também tava bem bom. Saiu R$2,09. E aqui no bairro eu sempre pago R$2,50 a cada pacote. Um saquinho de queijo ralado. O Lucas resolveu pegar um sazão pra salada, ó. Tempero pra salada. Não sei pra quê. Mas ele pegou porque ele disse que é bom em algumas coisas que ele faz. Peguei também, ó, esse pacotinho de farofa. Peguei um miojo também. Porque, minha gente, vez ou outra dá vontade de comer um miojo. Peguei também, ó, um pacote de bolacha maisena. Peguei passatempo. Três. Pra entrar na promoção. Muita coisa eu pego de três. Ou um pouco mais de três. Pra poder entrar naquela promoção, né? Do açai. Manteiga, né? Margarina, na verdade. Aí eu peguei duas de um quilo. Porque a gente usa bastante aqui. Essa farinha de trigo. Pra fazer bolo. Inclusive eu estava sentindo falta, né? Porque eu estava com vontade de comer um bolinho. Eu adoro bolo simples, minha gente. Porque aí eu como, né? Tomando um cafezinho. E faz aquela combinação perfeita de bolinho simples com café preto. Eu amo. Uma caixinha de palito de dente. Peguei açúcar também. Peguei três pacotes. Peguei leite condensado. Dois. Comprei três creme de leite. Peguei requeijão. Esse da Danone, ó. Peguei dois. Molho de tomate. Esse daqui da Quero. Peguei três. O café está absurdamente caro. Eu não sei o que está acontecendo com o preço do café. Que está aumentando cada vez que a gente vai no mercado. E a gente achou esse daqui foi o mais em conta, assim. Estava bem diferente o preço dos outros. Porque os outros tinham café de R$23. Peguei ketchup, ó. Porque o que a gente pegou mês passado já está quase acabando. Peguei um óleo. Peguei este da Danone aqui de coco. Que é muito bom. Peguei rosquinha de coco também. E peguei a minha bolacha, minha gente. Que eu sou apaixonada por bolacha. Amo comer bolacha com leite. Aí fora isso, a gente comprou. Essa caixa aqui de leite, ó. E pegamos ovos. Porque o preço do ovo estava muito bom. Os ovos estavam assim, ó. Só pela misericórdia. Eu só tinha três ovinhos. Olhem o estado que estava a minha geladeira, minha gente. Muito precário. Inclusive, por que esse ketchup está aqui atrás? Como eu falei pra vocês, eu só tenho um pouquinho. Enfim, não trouxe maionese dessa vez. Se bem que a minha está acabando. Aqui, ó. Tem bastante verdura também. Inclusive, tem bastante cenoura, ó. E eu trouxe mais cenoura. Vai acabar estragando. Enfim, eu acho que eu vou dar até uma limpar nessa geladeira junto com vocês. Porque a gente está precisando. É isso. Eu acho que eu vou limpar essa geladeira junto com vocês. Se der, né? Porque eu falo como se eu não tivesse um recém-nascido em casa. Inclusive, eu tenho que fazer muita coisa. Porque olhem o estado que está o quarto das crianças. A bagunça que está esse quarto, minha gente. Desde que a Manu nasceu. Que eu nem mexo mais aqui. Porque eu não estou com o tempo. E isso, eu vou tentar arrumar essa casa o máximo hoje junto com vocês. Já coloquei roupa pra lavar também. Inclusive, eu lembrei, minha gente, que eu não peguei o sabão das crianças. E não tem. E tem um monte de roupa pra lavar deles. Muita informação, muita coisa pra fazer. Vou começar a organizar essa feira. Vou fazer também o meu almoço antes que a Manu acorde. Tentar fazer o máximo de coisas antes que ela acorde. E é isso. Bora lá pra esse dia corrido. De uma rotina com a recém-nascida sozinha em casa. Olhem só quem acordou e já voltou a dormir, né? Eu dei um banho na Manu. Ela acordou. Aí eu já aproveitei e dei um banho nela. Agora são uma hora da tarde. Até o horário que ela acordou, Eu tinha deixado meu celular carregando, né? Que tava descarregado. E a única coisa que eu consegui fazer foi guardar as coisas no armário. Ainda falta organizar as coisas na geladeira. Que eu pretendo limpar ela antes de guardar. E eu também tenho que almoçar. E não tem nada pronto. Só tem filé de frango temperado, né? Que aí já facilita muito. Porque qualquer outra coisa que eu fizer é facinho. E eu acho que eu vou fazer um cuscuz. Porque eu amo filé de frango com cuscuz. Então eu acho que o meu almoço vai ser isso, entendeu? Qualquer coisa eu corto uma tomatezinha pra fazer uma salada. Mas é uma coisa bem simples. Manu está aqui dormindo no meu colo. Depois de tomar um banho. Olha isso, minha gente. Olha. Olha o conforto. Falta guardar aqui os produtos de higiene, né? E dar uma organizada aqui na casa. Vou tentar colocar ela aqui no carrinho pra poder fazer isso. Colocar ela aqui no carrinho, minha gente. Eu gosto de colocar ela nessa posição só quando eu tô acordada, né? Quando eu vou dormir eu não coloco ela assim porque tem risco de sufocamento. Eu gosto de deixar ela nessa posição porque ela dorme muito bem. Passa bastante tempo dormindo assim. Então pra mim é melhor, né? Mas quando é hora de dormir eu não coloco ela assim porque tem muito risco de sufocar, né? Enfim, todo esse perigo que a gente já sabe. Então, pelo amor de Deus. Hora de dormir. O que você vai dormir junto. Não coloquem um bebê assim, tá? É sempre pra cima. Enfim. Vou aqui aproveitar que ela tá ali, né? Catinha. E vou organizar as coisas. O armário, né? Que eu organizei. Gente, isso daqui é uma benção, entendeu? Você olha pro seu armário e tá tudo cheio. Inclusive, eu nem falei pra vocês de macarrão, né? Que eu comprei também macarrão porque tinha acabado aqui em casa. Moço de hoje, um passatempo e um copo de Danone de coco. Tem de comer, minha gente. Apanhei ali as roupas do Lucas. E vou dar uma organizada aqui no quarto. Na verdade, eu vou tirar essa roupa de cama pra botar pra lavar. Vou colocar pra lavar essa roupa de cama aqui, ó. Esse jogo de roupa de cama, né? Que minha mãe comprou pra mim. De presente. Ela trouxe ontem. Aí eu já vou lavar. E aí, assim que enxugar, que ele vai secar rapidinho, eu acho. Porque é bem fininho, né? Aí eu já vou colocar aqui na cama junto com vocês. E a roupa lá pra bater, minha gente. Agora eu vou correr pra organizar aqui a geladeira. Eu estou aproveitando todo segundo que a Manu tá ali quietinha dormindo. É muito bom quando ela toma banho porque ela relaxa. Porque ela relaxa e aí ela consegue dormir muito bem. Então, eu vou pegar aqui. Tchau, tchau. 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 o cabelo e um perfuminho que eu sou apaixonada nesse daqui, minha gente. Sério, esse perfume é barato e muito bom. Tentando que tava faltando alguma coisa, minha gente. E era a fralda. Não desfradeou o Leonardo. É uma coisa que eu quero muito fazer, porém, agora eu não tô podendo, né? Porque com a recém-nascida não tem como. E eu também sinto que eu preciso esperar mais um pouco, porque o Leonardo, ele não fala ainda, né? Tipo, direito. Ele repete muitas coisas, assim, a gente entende, mas ele ainda não fala muito bem. E eu tenho que incentivar ele a começar a falar, tô de cocô, ou quero fazer cocô pra poder começar, entendeu? Então, é uma luta. É um caminho ainda trilhar, mas ele já tem dois anos e quase dois meses. Então já tá bem na hora, assim, de fazer esse desfraude. Olha o banho aqui. Tomando seu belo banho na banheira da irmã dele. Né, Lanár, os brinquedos, tudo ali, ó. Tem um monte de carinho ali, gente. Nem dá pra ver. Vamos, filho. Banho tomado, tá limpinho, cheirosinho, cabelo penteado, lavado. Já lavei o cabelo dele com o shampoo que eu comprei. E agora ele vai ficar aí brincando até a janta ficar pronta. Não segue dormindo aqui, ó. Mas ele já vai acordar. E ela fez cocô e vazou. Mas eu tô esperando ela acordar pra poder trocar. Estou por aqui preparando nosso jantar. Coloquei a manteiga aqui pra derreter, pra colocar o filé de frango pra assar. O cusco já tá aqui hidratado. Tô esperando aqui ferver pra poder colocar. Eu sempre espero a água ferver. E aí vou fazer um cuspuzinho com filé de frango. Tinha pronta, minha gente, ó. Fiz o ovinho pro Léo com banana. E pra mim eu fiz o frango e a banana. Porque ele não gosta muito de carne. Ele sempre mastiga, mastiga e cospe. Tem um pano aqui, minha gente, no quarto. Adoro passar pano no chão, porque fica aquele cheirinho gostoso. E aquele aspecto de chão limpo, né? Agora eu vou lá pegar os lençóis pra forrar aqui o colchão. Esse colchão, minha gente, tá só pela misericórdia, mas... Depois a gente compra outro. A gente comprou agora, recentemente, né? Chegou no dia que a Manu nasceu. Eu tava lá em trabalho de parto e o cara ligando pra mim pra dizer que tava aqui na frente com esse box. E aí eu vou até gravar um vídeo pra vocês, colocando coisas dentro e tal, organizando. Ainda nem fiz isso. Mas gostei muito. Aí depois a gente troca o colchão. Tudo com calma, né? Porque precisa de muito dinheiro pra fazer essas coisas. Enfim, vou aqui, ó, pegar os lençóis que eu estendi mais cedo. Já estão sequinhos porque o tecido é fininho, né? Coloquei aqui o jogo de lençol que minha mãe me deu, né? E eu achei que pela câmera tá parecendo que tá feio a estampa. Mas ela é uma estampa bem bonita, bem mais clara que tá aparecendo aqui no vídeo. Deixa eu ver se eu consigo clarear. Ó. É mais ou menos isso? Não. Ah, é muito difícil quando às vezes a câmera não consegue pegar a cor certinha, né? Mas enfim, minha gente, acho que ficou bem bom assim. Gente, aparecendo aqui pra atualizar vocês, agora são... Deixa eu ver que horas são. Nove e quinze. O cara chegou já faz um tempinho. Hoje ele sai mais cedo do trabalho. E aí deixa eu mostrar pra vocês o que ele tá fazendo. Eu ia gravar pra vocês, mas eu optei por organizar a casa. Passei um pano na casa inteira. Só não passei no quarto das crianças, mas passei na sala, limpei o banheiro, limpei aqui a cozinha. e enfim, aí tomei um banho já também, ó, pra dormir. Botei aqui minha camisola. Pra vocês o que ele está fazendo. Ó, hambúrguer. Ai, que delícia. Ai, não vejo a hora de comer. A gente comprou... Eu pedi pra ele passar no mercado e comprar pra fazer. Aí, ó. Minha gente, olhem a sujeira que esse, essa noite do hambúrguer, ele está causando. Isso porque eu passei pano no chão, tá? Aí sujou tudo de óleo. Mas enfim, pelo menos a sua conta era muito boa. Não vejo a hora de sentar ali, assistir e comer. Não está dormindo esse tempo todo. O tempo que eu limpei aqui a casa, passei pano, minha gente, ó. Tudo limpinho. Aqui na cozinha também passei pano, limpei o quarto, né? O quarto não, o banheiro. E vamos comer. Ai, que delícia. Não vejo a hora de tomar essa coca, assistindo um filminho. Depois que a gente comer, a gente só vai deitar pra dormir mesmo. e é isso. Quando o local chegou, a gente colocou lá pra dormir e aí depois a gente levantou e foi fazer as coisas. Porque eu lá dormi de cedo por conta da creche. É isso, gente. Vamos finalizar o dia assistindo MasterChef e comendo hambúrguer. e aí Tchau, tchau